Hoje nós vamos falar sobre as irmãs das facas Fade, as facas Marble Fade, que basicamente são hoje uma das skins de facas mais famosas do CS, talvez um pouco menos popular apenas do que as facas Doppler e Gema Doppler, mas esse é um caso à parte, essas facas são adoradas pela comunidade, mas penso eu que logo no terceiro lugar aí de desejo, provavelmente tá a faca Marble Fade ou a faca Fade, e elas estão num preço bem mais acessíveis do que as facas Fade, estão sempre aí próximo do preço das facas Doppler e Gema Doppler, então faria você comprar uma faca Marble Fade em vez de comprar uma faca Doppler ou Gema Doppler, e vamos tentar entender um pouquinho mais também desse mundo das facas Marble Fade raras, que são as Fire and Ice, né, basicamente as facas que tem só vermelho e azul aqui no Playside e nem um pouquinho de amarelo, existem algumas facas que podem chegar num pattern 100% Fire e Ice, outras facas como a M9 não conseguem um pattern Fire e Ice, mas basicamente indo direto ao ponto, como se fosse aí um mercado de facas Blue Jams, as facas Fire e Ice com pattern Top 1 também são caríssimas, como é o caso aí da Karambit 412, que é basicamente entre as facas Fire e Ice a mais cara, essa daqui como se fosse a Top 1. Pra vocês terem noção, hoje a Karambit Marble Fade 412 mais barata anunciada no buff tá custando 14 mil dólares, Então, digamos que esse é um mercado interessante e que se tornou lucrativo ao longo do tempo, eu particularmente, desde a beta do CS2, não gostei muito da Karambit Fire e Ice, eu acho que o vermelho tá faltando um pouco assim, sabe? Então, eu não me interesso muito por essas facas Fire e Ice em particular. Já a segunda faca Fire e Ice mais popular é o modelo de faca da Bayonetta com o pattern 412 também, basicamente 100% aí, azul e vermelho, não tem nada de amarelo. Essa faca hoje é a mais barata anunciada, tá por 6 mil reais, e ó, essa é uma faca que é bem bonita, tá inspecionando inclusive a skin que é do cachorro, tem o float .00, essa Bayonetta 412, e ela tá espetacular do CS2, cara, diga-se de passagem aí que eu gostei muito. E bom, assim como o Blue Jams, pra você caçar essas Fire e Ice, você pode usar o CS Float, por exemplo, aqui a gente vê Bayonetta 412, se você estiver disposto a gastar um pouco mais, né? Tem as Karambit 412, como eu falei, e esse mundo do Fire e Ice é muito legal. Como eu disse, não são todas as facas que possuem esse pattern 412 aqui, como o Fire e Ice Top 1, outras facas não vão ficar apenas vermelho e azul, tá? Mas a Flip ainda é uma que fica sensacional no pattern 412. É uma escolha mais barata, digamos assim, obviamente, porque é uma Flip, né? E ó, dessas 12 listadas, eu encontrei duas à venda no Buff 63, a mais barata tá por 4 mil dólares em Factor New. Então, basicamente, é um mercado bem nichado, você não consegue encontrar essas facas Fire e Ice em todo lugar. Já as outras facas Marble Fade, eu recomendo, se você for comprar, pegar em Factor New sem StatTrak, que são mais líquidas. Você encontra aqui, por exemplo, no site da China, ou até no mercado da Steam, essas facas ainda dá pra comprar, porque elas não estão aí passando de 10 mil. A não ser aí a Butterfly, que é a Marble Fade mais cara, e ela já tá custando 1.700 dólares, mano. Tão ficando caras as facas do CS. E bom, falamos aí das facas raras, vamos falar agora das facas mais normais, das facas líquidas. Se você quer comprar uma Marble Fade, em vez de comprar uma Doppler, uma Gama Doppler, uma das coisas que você pode prestar atenção antes de comprar é as cores que tem na faca, tá? No caso das facas que não forem Fire e Ice, você pode olhar ali na ponta da faca, basicamente vai tá o azul, que é ok. Aí você tem também as Marble Fade, que tem aí a ponta vermelha, que é basicamente o melhor pra faca, e pode ter um pouco de overpay. E essa daqui, particularmente, eu acho um pouco mais bonita em game, e ela realmente é mais desejada no geral. Enquanto que as M9 Marble Fade que tem esse amarelo na ponta são as menos desejadas, digamos assim. Bom, no geral, pra você saber se a faca Marble Fade que você vai comprar é bonita ou não, antes de comprar você pode, por exemplo, inspecionar ela dentro de um servidor de CS. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar indicado aí na descrição pra vocês, que mostra certinho o passo a passo pra você conseguir gerar qualquer skin dentro de um servidor aqui do CS2, e analisar ela de perto pra você saber aí do que se trata, né? E bom, olhando o preço das facas Marble Fade, basicamente todas, nos últimos dois meses, estão mais de 20% negativo. Então, digamos que o mercado não foi muito generoso com elas. E outra coisa, se você for comprar uma talão Marble Fade, eu recomendo que peguem um float baixinho aí, tá? É uma das facas Marble Fade que com float alto pode parecer um pouco desgastada. Então, tomar cuidado, assim, com essas facas tipo float 0.06, que já começa a mostrar algumas falinhas. É melhor ir pra uma 0.01, 0.02, pelo menos. Bom, só meio que um bônus aqui no final, acho que pode ser considerada Fire Ice também, a Guts Marble Fade 412. Tirando essa e as outras que eu falei, não existem outras facas Fire Ice que tentarem te vender, estão te enganando. Essa daqui é uma talão que teria Max Head, tá? Nesse pattern. Eu já tive uma talão que tinha praticamente Max Head, consegui vender, sim, com Overpay, mas não é considerada, na minha opinião, assim, uma faca Fire Ice para coleção, né? Para colecionadores, teria que ser realmente apenas azul e vermelho, que são aí o caso das outras facas nos outros modelos, né? Talon não tem, mas Carambit, Bayonetta, a Flip e a Guts realmente tem as Fire Ice, como se fossem as Blue Jams. Bons investimentos aí pra vocês, então, esse é o motivo, talvez, de você ir pra uma Marble Fade, em vez de não comprar uma Doppler, uma Gama Doppler é um mundo bem interessante também, e com facas colecionáveis também. Então, eu te vejo na próxima, um abraço, falou! Tchau!